Olá, meninas e garotas! Estou muito feliz de ver a outra aula de inglês! Vamos começar! Para começar a nossa aula de inglês de hoje, a Cristian vai relembrar os membros da família! Vamos lembrar os nomes? Vamos ver! Quem é isso? É a mãe! Olha! Mãe! Quem é isso? É o pai! 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 Quem é isso? É a irmã! É a irmã! E quem é isso? E quem é isso? É o amigo! Então, esses são os membros da família! E agora nós vamos fazer um game! A Cristian quer saber quem está faltando! Quem está faltando? Vamos olhar aqui nas imagens e você vai ter que falar para a Cristian quem está faltando! Vamos ver! Mãe! A irmã! 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 Quem está faltando? Será que você sabe? Fala para a Cristian quem está faltando! Um bebê! O bebê! O bebê está faltando! Olha só! Está faltando um bebê! Vamos ver o próximo! Olha! E agora? Quem está faltando? Olha! Quem está faltando agora? Vamos lembrar! O bebê está aqui! Não está faltando! O bebê! O bebê! O bebê! O bebê! O bebê! O bebê! Quem está faltando? Será que você sabe? Fala para a Cristian! Muito bem! Mãe! O bebê está faltando! Olha! O bebê! 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 Ela está faltando agora! Será que você sabe quem está faltando agora? Olha! A mãe voltou. O bebê! O bebê! O abальtame! A irmã! O bebê! A irmã! O bebê! Quem está faltando agora? Quem será que está faltando? Muito bem! Muito bom! Bruder! Bruder é missing! Muito bem! Vamos ver o próximo! E agora? Quem está missing? Olha! Bruder aqui! Baby, mãe, irmã e irmã Quem está missing? Quem será que está faltando? O Daddy! Daddy is missing! Muito bem! Agora, vamos ver o próximo! E agora? Quem está missing? Daddy is here! Daddy is here! Mom is here! Sisters is here! And brothers here! Quem está missing? Será que você sabe o nome desse que está faltando? Falta o picture! Ah! Very good! Friend! É o Nico! O Nico é o friend da Sam! Ele está faltando! Missing! Very, very good! Então, esses são os membros do terceiro! Nossa English Class fica por aqui! Now it's time to say goodbye! Say goodbye! Say goodbye! Say goodbye! Now it's time to say goodbye! Goodbye, everyone! Kiss me! I can say goodbye! But we had probably been away... where did the weather... you've ended all the weather! Obrigado.